Bem-vindo, caminhoneiro! Eu sou a Crisla e no vídeo de hoje eu vou te apresentar a roda Alto Brilho Speedline Janela Quadrada. O modelo, então, tem aro 22,5 e 10 furos. Conta, então, com esse acabamento diamantado e polido por dentro e por fora. Além disso, ela serve nos pneus 275 e 295. Além da excelente qualidade das rodas produzidas pela Better, a marca ainda oferece 5 anos de garantia. Você ainda tem dúvidas de por que comprar uma roda de alumínio? Então me acompanha aqui que eu vou te mostrar. As rodas de alumínio, então, duram muito mais tempo, resistem 5 vezes mais aos impactos, pesam 35% menos que as rodas de aço, têm uma excelente economia de combustível, além de aumentar a capacidade cargueira. E aí, amigo, gostou desse vídeo? Quer adquirir a sua roda? Então acessa o nosso site, mundodocaminhão.com.br.